Acordo todo dia, sempre na sua companhia E vou pra construção, com você no coração Te deixo sobre a mesa, um jabá de sobremesa Você é a princesa do teu baldo gamadão Os meus amigos dizem, mas que mulher safádia Mas eu não acredito, acho tudo palhaçádia Eu sei que ela está, em casa me esperando Louquinha pra sentir, o poder do meu chimbango Porém quando na cama, eu já vou atacando Ela vira perfumádia, porém já reclamando Ah, hoje não tchauzinho, estou muito cansado Não sei porque rapaz, minha testa está em chá Pois quando tem uma festinha, é tudo uma felicidade Eu vejo ela com os amigos, parece mesmo a vontade Só de calcinha e sutiã, ela me faz sentir um rei Eu acho que essa é a mulher Que um dia eu sempre sonhei Amor, me faça um carinho, vá Agora não dá, porque eu tô cansado Mas por que cansado, o que você fez hoje? Porque a tarde inteira com o vizinho no canote Se entupindo a privada Amor, dá bem chupida, é privada Porque eu te entupindo a vida Chegou o fim de semana, é dia de passear Eu cheio de amor, só penso ela beijar E ela fica rindo pra toda rapaziada E esse é o seu jeitinho, tão pura, é minha amada Porém quando volta, estou preocupado E ela já deita, já vira de ládio E eu já chego junto, vou logo insistindo Porém pobrezinha, tão cansado, está dormindo Pois quando tem uma festinha, é tudo uma felicidade Eu vejo ela com os amigos Parece mesmo a vontade Só de calcinha e sutiã Ela me faz sentir um rei Eu acho que essa é a mulher Que um dia eu sempre sonhei Ah, mulherzinha linda da peste Oi, Théo, meu filho Ah, mozinho, vem pra cá do meu ladinho, vem Não dá, eu tô cansada Ah, amor, um abraço então, tá Nossa, tô com dor nos pétios Tá doendo? Tá Deixa eu dar uma pegação Não, não vem a buzinante Ah, mozinho, vamos sentar então, vai Não dá pra sentar, Théo Por que, amor? Tô com dor na bunda, Théo Ah, mozinho, um beijinho então, só um beijinho, vai Beijinho não dá Por que, amor? Eu tô sem dentaduras Ah, vai daí me machuca, faz uma chupeteca, vamos Não, não chupeteca, não Não, não tô com dor na bunda Beijinho, amor, um abraço então, só pra mim Deixa eu botar um pouquinho aí, então, vai lá Vem pra cá, vem aí Vem aqui do meu lado Vem com as costas, velho Vem com a putinha, vem com a putinha 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 Obrigado.